A relação das redes sociais e plataformas digitais com liberdade de expressão e liberdade de imprensa é o assunto de hoje com o especialista no tema, o advogado André Marcília Santos. Bom dia, André. Bom dia, Elcio. Tudo bom? Prazer estar aqui contigo e falar sobre esse tema. Muito obrigado, André, pela sua disponibilidade. André, as redes sociais suspenderam as contas do presidente Donald Trump, isso depois da invasão que houve no Capitólio. No caso do Twitter, a suspensão foi de maneira definitiva, sob a alegação de que poder incitar mais a violência. O Facebook também suspendeu de maneira temporária, pelo menos até o dia 20 de janeiro. Agora as reações foram muito diversas. Muitas pessoas apoiaram essa iniciativa dessas empresas, mas, por outro lado, também houve críticas. A chanceler alemã Angela Merkel, por exemplo, considerou preocupante o fato de uma empresa privada ter então tomado essa decisão que, claro, diz respeito à liberdade de expressão. Inclusive, recentemente, o Twitter também disse que bloqueou mais de 70 mil contas de um grupo radical no QAnon. Agora, no caso, André, essas plataformas, essas redes sociais estão certas em bloquear contas que, supostamente, eventualmente, representem algum tipo de ameaça ao Estado de Direito? Olha, Elcio, eu entendo que essas plataformas não têm esse direito. É necessário que nós compreendamos a liberdade de expressão e de imprensa de uma forma ampla, ou então ela não é nada. Não existe a possibilidade de uma liberdade de expressão melhor ou pior. As pessoas têm o direito, queiremos ou não, em uma democracia, de agirem de uma forma torta, agirem de forma tola. Nós temos de conviver com o que é controverso. O consenso já está protegido pelo próprio consenso. A controvérsia é que precisa, justamente, da proteção constitucional da liberdade de expressão e de imprensa. Um caso como esse do banimento de um presidente da República, sem dúvida alguma, haveria necessidade de uma comprovação de que ele, de fato, incitou. O que nós vemos na imprensa, ou mesmo nas plataformas, quando elas se manifestaram, foi no sentido de que aquilo causaria potencialmente um risco, ou poderia causar um dano. Isso não é o suficiente para limitar, de uma forma tão extrema, a liberdade de expressão de uma figura pública. Ou seja, as regras e os critérios não são exatamente muito claros? Depende, talvez, um pouco das legislações nacionais para se configurar um tipo de ameaça? Não são claras e, nos Estados Unidos, até bem pouco tempo, eram. A primeira emenda e as interpretações acerca delas eram muito claras. No Brasil, isso sempre foi bastante nublado, porque a gente aqui, enfim, tem uma interpretação de que a liberdade de expressão, às vezes, é uma questão de gosto, ou é uma questão de um enfeite do argumento, ou de um manual de conduta moral, e isso é muito ruim. Nos Estados Unidos, isso sempre foi claro. E hoje, a interpretação que está sendo feita, constitucional, ela é, creio eu, concordo com a chancelé alemã, ela vai para um caminho perigoso, não só por conta das legislações, mas também porque as empresas privadas acabam tomando para si essa possibilidade de regular ou de restringir aquilo que a legislação não faz. Significa, então, que, de uma certa forma, a legislação não acompanha, talvez, a velocidade e a importância que ganharam essas redes sociais, essas plataformas, André? É, a legislação, ela nunca acompanha, né? Eu sempre digo que o direito é sempre o último a dar a resposta, a legislação em si, mas a interpretação feita pelos juízes, pelos tribunais, ela tende a acompanhar e tende a dialogar com o pensamento da época. O que acontece é que, quando você tem uma empresa privada fazendo essa interpretação, você não tem como fugir da necessidade que essas empresas possuem interesses comerciais e de outros tipos que o Estado não tem. Esses compromissos que essas empresas privadas têm, o Estado não tem ou não pode ter. E esse é o perigo de elas avançarem sobre proteções constitucionais tão sagradas. Agora, como combater, então, no caso, as fake news, para que não possam interferir, por exemplo, em processos eleitorais ou qualquer outro tipo de desfuncionamento da sociedade, uma vez que elas representam realmente um perigo para vários lugares, para vários países, mesmo porque não há fronteiras também dentro dessas plataformas, dessas redes, né? Como combater, de uma certa forma, André? Pois é, o combate, primeiro a gente precisa, no combate às fake news, a gente precisa separar o que são fake news, porque muitas vezes nós sequer pensamos isso, a gente sai combatendo que nem sabe o que, então não adianta, o combate vai ser sempre incauto, no mínimo. Fake news são, a melhor tradução de fake news são notícias fraudulentas, então não são notícias falsas. Notícias falsas, isso acontece a todo momento do jornalismo, é normal, e a notícia fraudulenta não, ela precisa ter a intenção deliberada de ser uma fraude e de atingir, prejudicar necessariamente um terceiro. Quando a gente pensa nesse contexto específico, dá para combatê-las, combater esses robôs que são armados, que são construídos, ou que, enfim, de alguma maneira, estão a serviço de um crime ou de uma política de destruição de reputação, isso tudo é possível. Claro que você precisa de uma operação tecnológica muito grande e de conhecimento desses fatos prévio, mas é possível ser feito isso. Agora, quando a gente pensa em combate às fake news, nós não pensamos nesse grande combate. Em geral, a gente está falando de evitar a opinião, de controlar a opinião de um ou outro personagem, e isso se combate com mais discurso. Creio que isso seja possível de ser feito com a descredibilização da opinião alheia e não com o silenciamento dessa pessoa. Agora, André Marcília Santos, é uma discussão um pouco antiga. assim como as empresas de comunicação, emissoras de televisão, rádio, jornais, são responsáveis por aquilo que publicam, as plataformas digitais, essas empresas, as redes sociais, elas têm que ser responsáveis pelo que são publicados nelas? Essa é uma questão espinhosa, sobretudo para as plataformas. Elas fogem, inclusive, disso. Inclusive, elas evitam serem nomeadas como veículos de comunicação justamente para não se dizerem responsáveis pelo gerenciamento desse conteúdo. Agora, esse é um ponto importante, porque recentemente o próprio Facebook começou a trabalhar com um comitê a respeito de liberdade de expressão e criar regras próprias e dizer isso pode, isso não pode. Acredito eu que quando eles fazem isso, eles chamam para si a regulação desse conteúdo. Eles passam a gerenciar, de uma forma editorial, inclusive, esse conteúdo e atraem, a meu ver, para si, a responsabilidade por eles. Claro, se um conteúdo está ali e eu retiro, ou se eu acho que esse conteúdo deve ou não deve permanecer, eu estou trabalhando com... É isso que faz um editor, ou é dessa maneira que age um veículo de comunicação. Mesmo correndo o risco, então, de ser atacados, então, na medida em que eles se transformam em reguladores, né? Mais do que a própria lei, né? Que não alcança ainda esse tipo de interpretação de conteúdos, né? Eles passam a ser reguladores, então, não é muito poder também, talvez, pelo alcance que eles têm? Com certeza, Elcio. Esse é um ponto relevante, porque quando a gente pensa que a Constituição, um país, ele vai regular a liberdade de expressão, as normas constitucionais, é sempre no sentido de, bom, isso daqui não pode ser... A empresa privada, as pessoas, enfim, têm que emitir essa opinião, mas elas não podem avançar sobre tais coisas. A liberdade de expressão é um direito contra o Estado. Ele foi feito assim, a construção dessas normas foi feita dessa maneira. É um direito meu contra o Estado, o Estado que avança sobre mim. Então, é uma proteção. Quando eu penso nas empresas privadas, não existe essa intenção. A intenção é de retirar. A intenção é disso, pode, isso não pode, isso é bom, isso não é. E, no fundo, há envolvido nisso o interesse moral, de empresas que, enfim, você tem uma empresa com um viés religioso, uma empresa privada com um viés, uma crença XY, ou interesse comercial esse ou aquele, ele pretende ou não que tal preferência política sobre isso ou sobre aquilo. O Estado não tem esses interesses, esses compromissos. Então, isso, sem dúvida alguma, prejudica a liberdade de expressão, avança sobre direitos tão dificilmente conquistados. André, ainda falando sobre liberdade de expressão, aí no Brasil, esse tema de liberdade de expressão de imprensa voltou à tona com a publicação de um artigo de opinião do escritor Rui Castro, no jornal Folha de São Paulo, no qual ele sugere que o presidente Trump cometa suicídio e que o Bolsonaro deveria imitá-lo. Inclusive, a Advocacia-Geral da União reagiu dizendo que vai entrar com o processo no sentido de criminalizar o escritor Rui Castro. Alguma chance de prosperar esse tipo de ação contra o escritor por um artigo de opinião? Não vejo como, Elcio. Eu creio que seja uma bobagem imensa isso que está sendo feito, não só contra o Rui Castro, mas também contra o Noblá, que é outro colunista que também, enfim, na mesma esteira emitiu assim a sua opinião. E, de novo, a gente está diante dessas tentativas de tratar a liberdade de expressão como uma questão de gosto. Se a opinião dele é ruim ou é uma tolice, as pessoas têm o direito de serem tolas, elas têm o direito de emitirem opiniões que não são as melhores ou as que nós gostaríamos que elas emitissem. Isso não tem nada a ver com a proteção que eles têm para dizer aquilo. Agora, a gente tem, inclusive, recentemente, no Brasil houve um outro jornalista que havia dito que o presidente Bolsonaro poderia morrer de Covid, que foi o Hélio Schwarzman. E o próprio STJ. Também houve uma abertura de um inquérito por parte do governo e esse inquérito foi trancado pelo STJ recentemente. Então, sem dúvida alguma, a chance de prosperar, seja por se acreditar que há um crime, no caso do Hélio Schwarzman, de lesa majestade ou, nesses casos, de ofensa ou de incitação ao suicídio, como se cogitou pelo artigo 122, que era o credo do Código Penal. Tudo isso, creio, seja uma imensa bobagem porque o viés a se entender é que essas pessoas têm o direito de expressar a sua opinião. Mas você veja, Elcio, como, às vezes, a restrição à liberdade de expressão de imprensa é um bumerangue que volta na nossa própria testa. Nesses casos, a imprensa que se viu ou parte da imprensa que, quando houve o banimento da conta de Twitter do Trump, comemorou, agora se vê, de alguma forma, constrangida com o fato de que esses jornalistas emitiram uma opinião dessa que poderia também, em tese, muito, muito em tese, em hipótese, ser interpretada como uma incitação a algo, a violência, o suicídio, há um constrangimento de dizer que elas têm o direito de emitir essa opinião. Porque se eles têm o direito de emitir essa opinião, o Trump também tinha o direito de emitir a opinião que emitiu. A menos, repito, que, de fato, houvesse uma comprovação de que ele fez com que aqueles atos, com a sua manifestação, fez com que aqueles atos fossem o gatilho fatal, o nexo comprovado para uma ação de violência como aquela que a gente já assistiu feita ao Capitólio. Sem dúvida alguma, a gente pode recuperar aqui uma frase famosa a respeito da liberdade de expressão do juiz Oliver Holmes, quando ele falava que era impossível, que o limite da liberdade de expressão é quando você entra num teatro apinhado de gente e grita fogo. Esse é o limite. O limite é quando, portanto, você gera um ato de violência. Agora, se você está dentro do palco, se você é um artista e grita fogo, se alguém sair correndo da plateia, é porque não entendeu a peça, é porque não conseguiu compreender que aquilo tem um ar cênico. Quem acredita que um jornalista sai à imprensa, ninguém ligou para o Bolsonaro, saiu à imprensa e disse, olha, ele poderia se suicidar o presidente Trump, sem dúvida alguma, está confundindo realidade com ficção, está confundindo uma manifestação legítima feita no ambiente público com uma incitação, no caso, ao suicídio ou qualquer coisa do gênero. André Marcília Santos, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu agradeço. Eu agradeço. a Rádio França Internacional. E aí a Rádio França Internacional. A Rádio França Internacional. E aí a Rádio França Internacional.